Cidade FM, cento e quatro vírgula três, Leopoldina, sua rádio de verdade, Cidade FM. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito, um projeto obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Começa agora o programa, a mudança que Leopoldina precisa. Leopoldina dá exemplo para Minas Gerais e para o Brasil. Pedro Augusto, candidato a prefeito de Leopoldina, registrou em cartório vinte e dois compromissos, sendo o primeiro deles a doação integral do salário de prefeito para instituições sociais se for eleito. Essa é a verdadeira mudança que Leopoldina precisa. Para prefeito, vote vinte e dois. Vote Pedro Augusto e Totonho Pimentel. A verdadeira mudança é com Pedro Augusto e Totonho Pimentel. Por isso, no dia quinze de novembro, eu voto vinte e dois. Pedro Augusto e Totonho Pimentel. É vinte e dois. Termina agora o programa, a mudança que Leopoldina precisa. Até mais, pessoal. Vote vinte e dois. Eu votei dezoito com vontade. Sabe o que é que deu? Deu paixão. Deu paixão. Marcos Paixão. Para a mudança de verdade, vem comigo. Vote Marcos Paixão dezoito. Vice Ronilson. Deu paixão. Deu paixão. Renovação. Refeito. Está entrando no ar o programa da coligação Leopoldina participativa. Vote Cláudia Conte, prefeita, vice Aristides Brás. Vote treze. Sou Cláudia Conte, candidata a prefeita de Leopoldina. Neta de Altivo Conte, que criou suas oito filhas produzindo e vendendo verduras, legumes, frutas, açúcar. Com essa referência, destaco a importância da produção rural e agricultura familiar, que atualmente em Leopoldina arrecada mais de cem milhões. Temos a segunda maior extensão rural da zona da mata e um grande potencial de produção em diferentes tipos e manejos. Hortaliças, frutas, café, pecuária e outras criações. Destacamos entre nossas propostas, Secretaria de Agricultura com equipe técnica e parceria com instituições, no apoio técnico aos produtores, acesso a máquinas, auxílio na comercialização, manutenção periódica das estradas, ativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, incentiva as associações rurais e cooperativas, implantação da inspeção sanitária e certificação dos produtos, infraestrutura para a feira do produtor e a prefeitura adquirindo produtos da agricultura familiar. Agora é a vez do campo. Contamos com você. Conte com a Cláudia. Vote treze. Agora é a vez da professora. Cláudia para a prefeita é onze. Olá, aqui é a candidata a prefeita Cláudia pelo onze. E hoje o nosso tema é saúde. Eu entendo que saúde não é gasto, é investimento. Por isso no meu mandato, dos quase três milhões de reais que conquistei através de emenda parlamentar, grande parte foi para investir em saúde. No Hospital de Leopoldina, Casa de Caridade Leopoldinense, no CAPS, no Polo de Saúde, em PSF, porque de fato acreditamos neste investimento que é necessário para atender melhor você, que é cidadão leopoldinense. No nosso plano de governo está muito claro as medidas que vamos tomar para que a população seja melhor atendida na área da saúde. Uma das coisas que está prevista no nosso plano de governo é informatizar o serviço de saúde, dando ao cidadão a possibilidade de marcar e acompanhar da sua residência todas as solicitações feitas ao serviço de saúde. E aquelas pessoas que não têm essa possibilidade continuarão tendo o atendimento presencial. E nós vamos implantar em Leopoldina o prontuário eletrônico do cidadão, que vai facilitar e muito o atendimento ao cidadão que precisa utilizar o programa de saúde da família da nossa cidade. Outra coisa importante e necessária é que nós vamos zerar a fila de cirurgias eletivas. Embora este seja uma responsabilidade do Estado, eu entendo que tudo o que acontece dentro do município é problema do prefeito também e deve se tornar responsabilidade do mesmo. Portanto, as filas de cirurgias serão zeradas para que as pessoas não fiquem anos e anos esperando para fazer a cirurgia eletiva. Está também no nosso plano de governo que as farmácias que existem do município na cidade serão equipadas de forma a não faltar medicamento e atender melhor a população que dela precisa. Este é o plano de governo do 11. E eu convido você a saber mais no próximo programa. Até lá. Está entrando no ar o programa da Coligação Unidos. Somos muito mais. PDT, Podemos, Democratas, PSD e Avante. Chega de blá blá blá, chega de lero lero Está entrando no ar o prefeito que eu quero Chega de blá blá blá, chega de lero lero É Breno e já disse que eu quero Oi gente, ótimo dia para todo mundo. Que lindo, está sensacional. Sejam todos bem-vindos à nossa Rádio 55. Rádio 55 E hoje iremos falar de saúde. Sabemos que o setor da saúde da nossa cidade enfrenta velhos problemas. A saúde é o setor disparado, onde a população espera por uma mudança. Breno 55 Como você vai melhorar a saúde da nossa cidade? Em nosso governo, nós consideramos a saúde como um tripé. O que é esse tripé? Médico, exame e remédio. Se essas três coisas não estiverem unidas, não haverá saúde. Por quê? Uma coisa depende da outra. Se você tem o médico e não tem o exame, não resolve. Se você tem o médico, tem o exame e não tem o remédio, também não resolve. Então essas três coisas têm que estar unidas em nosso governo, para que uma saúde melhor. Não vou dizer que vai ficar 100%, mas melhor do que estar, com certeza, eu garanto que ficará. Breno, como será o relacionamento com a Casa de Caridade Leopoldinense? Procuraremos um grande diálogo com o Hospital de Leopoldina através do provedor, diretores e médicos. Reivindicando junto aos nossos deputados recursos para o hospital, para o melhor atendimento ao cidadão leopoldinense. Não será essa briga do dia a dia, pausa de pronto-socorro. O diálogo é a melhor arma para poder resolver os problemas do Hospital de Leopoldina. É, gente, com experiência e trabalho, melhorias na saúde. É Breno e Jax 55. Eu digo, eu volto, eu quero, pode 55. O programa de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar o nosso programa nas nossas redes sociais. Breno e Jax 55. Até o próximo encontro. 55, dia 15 de novembro. Valeu, gente! Olá, senhoras e senhores ouvintes. Bem-vindos a mais um programa da coligação Juntos Somos Mais Fortes. Ricardo Pafi Pax e doutor Marco Antônio Quarenta. Respeita e compromisso com a Leopoldina. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre as propostas do Ricardo da Pafi Pax e doutor Marco Antônio para o setor da educação do nosso município. A educação é um direito de toda a população e é por meio do ensino, da aprendizagem, do estímulo e do suporte do governo que nossa sociedade seguirá rumo ao desenvolvimento humano, potencializado com a capacidade intelectual. Tudo isso será uma das prioridades absolutas na gestão de Ricardo da Pafi Pax e doutor Marco Antônio, em que o intuito é a construção de uma cidade mais justa, garantindo o desenvolvimento social, econômico e cultural dos leopoldinenses. A educação representa, como um todo, uma função primordial na formação do conhecimento, valores e comportamentos. E vale destacar que ela não se limita à instrução ou à transmissão de conhecimento. Compreende o desenvolvimento da autonomia e do senso crítico, aprimorando habilidades e competências. Desenvolvemos, então, um plano de ação estratégico, democrático e transparente, voltado à aprendizagem significativa dos estudantes. Estamos à disposição para debatermos mais sobre este assunto, aceitando novas ideias e sugestões. Queremos ouvir toda a população. Essa luta é nossa e estamos juntos nessa. Você tem o desejo de mais educação para a nossa querida cidade? Vamos juntos fazer de Leopoldina referência em toda a região. Sabemos que é possível. Vem com a gente. Faça parte da mudança. Ajude-nos na divulgação de nossas propostas nas redes sociais. Converse com sua família e amigos. Nós somos a melhor opção. No dia 15 de novembro, não se esqueça. Vote 40. Ricardo Pafi Pax e doutor Marco Antônio. Vote também nos candidatos a vereador da coligação. Juntos somos mais fortes. Até o próximo programa. É o Ricardo Eleu. Você acabou de ouvir o horário eleitoral gratuito. Seguimos agora com a nossa programação normal. Que é o olhar eleitoral gratuito. Emonto a finalização. Segundo enrope... Apoio... Apoio... Só o olhar eleitoral gratuito.